Música Cuida a unidade Chega em casa mais uma vez Um trabalho cansado Pensando que mais um dia Eu vou me prender ao passado Pensando que mais um dia Tu não vai estar ao meu lado Oh não Abro a casa e a luz que fazia Parte do rancho não tá mais aqui Imaginando que nesse momento Eu não está por aí Fazendo parte da vida de alguém Eu me lembrando o mais reservado Sempre que você fazia eu dizia amém Final de tarde Sentei o amado que era mais doce que o meu Eu beijo teu abraço que me levava pro céu Final de tarde Sentei o sorriso E apesar de tudo Sempre que eu levava pro paraíso Final de tarde Sentei o amado que era mais doce que o meu Eu beijo teu abraço que me levava pro céu Final de tarde Sentei o sorriso E apesar de tudo Sempre que eu levava pro paraíso Final de tarde Abro a casa e a luz que fazia Parte do rancho não tá mais aqui Imaginando que nesse momento Está por aí Fazendo parte da vida de alguém Eu me lembrando o mais reservado Sempre que você fazia eu dizia amém Final de tarde Sentei o amado que era mais doce que o meu Eu beijo teu abraço que me levava pro céu Final de tarde Sentei o sorriso E apesar de tudo Sempre que eu levava pro paraíso Final de tarde Sentei o amado que era mais doce que o meu Eu beijo teu abraço que me levava pro céu Final de tarde Sentei o sorriso E apesar de tudo Sempre que eu levava pro paraíso Final de tarde